Comandante Unes, por falar em exclusividade, ele tá aqui pra nos atualizar, é o Antônio Cardoso. Tá na Sombra hoje, né Antônio Cardoso? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Coronel. Boa tarde a todos que nos acompanham a partir de agora no Tolerância Zero. Hoje eu tô aproveitando pra conversar com vocês da Sombra, viu? Ao vivo com informações, porque ontem houve três prisões. O Getan, o Grupamento Especial Tático de Motos, faz um patrulhamento extensivo na região do centro, aqui em Aracaju. O policial, quando faz o seu trabalho, percebe atitude suspeita, como a gente fala aqui, né? Percebe alguma movimentação estranha e os policiais perceberam três homens com essa tal atitude suspeita no centro, na Rua Lagarto. Esses homens, então, quando perceberam a presença policial, correram para dentro de uma casa. Só que esta casa é a sede de uma torcida organizada aqui em Aracaju. Os policiais, da mesma forma, foram até este local, até a sede dessa torcida organizada. Quando chegaram por lá, fizeram abordagem pessoal e perceberam que havia, dentro da mochila, dentro do bornal de um desses homens, um revólver calibre .38 que foi apreendido. No entanto, no momento dessa abordagem, no momento que os policiais estavam fazendo ali a averiguação no local, dentro dessa sede, eles descobriram que havia um material explosivo, seis granadas caseiras. Este equipamento que é utilizado, aí a gente fala, ontem teve grandes jogos aqui no futebol brasileiro, né? Campeonato chegando na reta final, grandes jogos, uma grande empolgação das torcidas. Essa é a parte do futebol que a gente não gosta de mostrar. Os policiais do Getão encontraram esses equipamentos explosivos, esses artefatos, seis granadas caseiras dentro da sede dessa torcida organizada aqui em Aracaju. Os três homens que foram abordados pela polícia e esse material todo, veio aqui, foram trazidos para a central de flagrantes na delegacia plantonista, para a gente, como a gente fala aqui, né? Para serem tomadas as medidas legais cabíveis ao caso. Infelizmente, essa é a parte do futebol que a gente não gosta de mostrar, né, Cláudio? É verdade, Antônio Cardoso. Eu tenho uma linha, viu, Antônio Cardoso, de raciocínio, de pensamento com relação a isso, e a expressei há muitos anos na televisão. Eu acho que são oportunistas, são criminosos, na verdade, hein, Comandante Unes, que usam as estruturas de torcida para cometer crimes. Eu faço essa defesa, porque o futebol, o estádio é o lugar das famílias, né? Vão torcer, vão brincar, vão se divertir, vão curtir o seu clube. Então, quando eu observo essa mistura aí, essa mesclagem do crime com a torcida organizada, a gente tem que separar. Torcida é uma coisa, criminoso é outra coisa, completamente diferente. Obrigado, viu, Antônio Cardoso. Estou certo no pensamento, Comandante Unes? Corretíssimo, Cláudio. Não tem nada a ver com torcida organizada. Primeiro que, se fosse organizada, o objetivo era torcer, não era a prática de drogas, ou mesmo de armas, ou mesmo de explosivo. Mais do que nunca, precisamos fazer o que foi feito no passado, acabar com essas ditas torcidas organizadas que não são torcidas organizadas. O que falta para se tomar a mesma iniciativa que fora feita há 15, 20 anos atrás? O que falta? A pergunta é essa. Precisamos fazer com que as pessoas de bem, as verdadeiras torcidas organizadas, possam ir para o estádio e não permitirmos que um local como esse esteja servindo para o manuseio de explosivos, de armas e de drogas. Isso é um absurdo. São oportunistas que se infiltram em todos os ambientes da sociedade. Não é diferente nas torcidas organizadas. Vamos à frente.